O Dennis realizou hoje pela manhã a ressonância magnética, né? Então quando ele fez a gente viu que só não teve nada, nenhuma lesão importante no caso do Dennis. Então o Dennis depende somente da clínica dele. Então ele melhorando a sintomatologia de dor, ele já está apto para voltar. Tratamento é intensivo? Requer algum cuidado especial nesse momento, já que o prazo de recuperação deve ser tão curto? É, o tratamento está mais do que intensivo, né? Então os fisioterapeutas estão sempre com o Dennis, tentando para que ele se recupere o mais rápido possível e esteja apto para a partida. Provavelmente ele vai ter condições de juro. Em quantos dias ele pode já voltar a treinar? Como eu falei, né Jorge? Ele depende muito da clínica dele, da dor que o Dennis está sentindo no caso. Mas eu acredito que em poucos dias ele já vai estar à disposição do tratador. É uma expectativa que vai durar toda semana. É, a expectativa vai durar, mas até eu estou na expectativa, né? Mas acredito que vai dar tudo certo para o nosso time. E quanto aos demais pacientes, doutor Zé Carlos? O Everton Senna, né? Foi submetendo a cirurgia, tem uma semana. Vocês viram já ele andando aqui no gramado, já não está nem mancando mais. Está muito bem, a recuperação do evento está muito boa. E estamos com uma perspectiva otimista em relação ao Everton. Talvez a gente possa até ter ele daqui para o final do campeonato ainda. O Carlinhos Bala, ele sentiu a panturrilha dele, mas não detectou nada no exame de imagem. E também o exame físico dele hoje já estava normal, sem dor. Ele amanhã já está na transição. Eduardo Arroz também já está na transição amanhã. Por causa do problema da TV hit dele. No mais... André Oliveira. André Oliveira. André Oliveira já está na transição. Ele, Wesley e o Edertudo já estão em transição. Olha isso.